A participação em cursos de aprendizagem do SENAI é o primeiro passo para jovens e adolescentes terem acesso ao primeiro emprego. Na tarde de quinta-feira, dia 31, aconteceu no Auditório da Faculdade São Paulo o primeiro aulão do Jovem Aprendiz em Rolim de Moura. Duas, aprendizagem técnica, técnica em qualidade e uma aprendizagem básica, uma aprendizagem básica em qualificação no curso de administrativo, no curso de administração. E aí são 94 alunos que nós vamos atender no ano de 2019, entregando aí para o mercado de trabalho, são alunos que já estão empregados, eles fazem a teoria no SENAI e a prática já na empresa, é um curso que é em paralelo a teoria e prática. Então ao longo do ano de 2019, ao final do ano, nós queremos entregar esses 94 jovens já preparados, alguns já para ficarem nas suas empresas que eles estão fazendo a prática e os outros já qualificados para que outras empresas o busquem para o mercado de trabalho. Quem participa de cursos de aprendizagem não só tem aulas teóricas e práticas nas unidades do SENAI, os alunos vivenciam o mundo real de trabalho em uma das milhares de empresas parceiras do SENAI em Rolim de Moura. É a oportunidade de começar a trajetória para a construção da carreira. Com o curso, o SENAI preparando, eles ficam ao longo do curso e ao final desse curso, esse aluno já vai sair daqui com uma bagagem, porque a prática também traz para eles essa bagagem de conhecimento que o mercado de trabalho hoje necessita. O jovem aprendiz do SENAI, ele é um jovem que para os empresários, os industriários, são jovens que estão preparados, eles sabem que o SENAI os prepara e que ao final desse curso, eles possam então vir até o SENAI e recrutar esses meninos que já passaram por aqui, que eles estarão prontos e qualificados. Para entrar no curso, é necessário passar por processo seletivo. O jovem deve estar estudando a partir do nono ano do ensino fundamental ou já ter concluído o ensino médio. O jovem deve estar estudando o ensino médio.